Música Eu me formei no ano de 2007, saí do ensino médio. A minha vontade era fazer biologia, só que na época não se falava tanto sobre as possibilidades de uma universidade pública na escola e as opções que a gente tinha, a maioria eram particulares. Em 2014 eu fiz o Enem e em 2015 eu me inscrevi no programa do Sisu. Se não fossem os programas sociais do PT e do Haddad, eu não conseguiria ter acesso ao ensino superior, né? É bom para uma sociedade isso, né? Mais jovens ingressando numa universidade. Música Pra onde você olhar, o PT tem trabalho pra te mostrar. Em Praia Grande não foi só o número de estudantes que aumentou com o Prouni. Com o PT no governo, teve mais de 700 famílias beneficiadas pelo Minha Casa Minha Vida. 35 médicos do programa Mais Médicos, mais de 14.400 novos empregos e mais de 6.100 famílias atendidas pelo Bolsa Família. No dia 7 de outubro, vote PT de ponta a ponta. Marinho e Haddad foram ministros do Lula. Lula é Marinho e Haddad. Agora é Lula, Haddad e Marinho com você. Chama, chama que o place dá jeito.